Dede Minas, detetizadora, com a Domingos Botelhos Vaz, número 10. Um motorista inabilitado e a passageira de 15 anos ficaram feridos, viu gente? Foi um... olha, presta atenção na história. O jovem, o jovem dormiu ao volante, isso mesmo. O jovem dormiu ao volante e bateu o veículo em um poste aqui no Jardim dos Estados. Foi ontem à tarde, na verdade, na manhã de ontem esse acidente. As imagens do repórter cinematográfico Márcio Pinto. O motorista é o Luiz Otávio, de 23 anos. Ele contou para a polícia que passava com o carro dele. É uma região muito movimentada, diga-se de passagem. É um coça, né? Essa aí é a Remígio Présia, sentido bairro. Quando ele chegou próximo ali do Hemocentro, ele dormiu ao volante. Imagina um rapaz novo, desde dormindo no volante, de 23 anos, dormindo no volante. Assim, sei lá o que aconteceu, né? Mas, infelizmente, ele dormiu e subiu com o veículo no canteiro central. Sabe onde que o carro parou, gente? Só depois que bateu nesse... É impressão minha ou esse poste está meio torto? Eu não sei se eu que tomei meio esquisito aí, mas eu acho que esse poste... Ah, deu uma estragada boa no poste. Entortou o poste, hein? O carro só parou porque bateu nesse poste de iluminação pública. O poste ficou danificado, sim. Olha só a situação que ficou o poste. O Luiz Otávio e a passageira foram encaminhados ao pronto atendimento pela equipe do SAMU. Uma equipe do DME compareceu ao local, fez a manutenção no sistema de iluminação pública. Segundo a polícia, o Luiz Otávio não portava carteira nacional de habilitação, no caso aí a carteira B. E após consultar no sistema informatizado, ficou constatado que ele dirigia um veículo com CNH de categoria diferente. Ou seja, não era habilitado, não era habilitado para pilotar esse carro. Além da CNH, dele para pilotar a motocicleta, ele estava com uma CNH de motocicleta. Tem um outro detalhe. A CNH estava vencida há mais de 30 dias. Aliás, quando vence, até o pessoal que tem dúvidas, quando chega a data final, o vencimento da sua CNH, você tem mais 30 dias para correr atrás da renovação. Já é um prazo até que longo, se a gente parar para pensar que a gente renova hoje de 4 em 4 anos, geralmente. Mas não pode deixar passar em branco. O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado DETRAN. Que bom que eles não se machucaram com gravidade. Vida que segue. Agora o estrago no poste.